Olá, galerinha, tudo bom? Eu sou a Nika, do Drafts da Nika, e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Ficou uma moda aí, né, da Intrínseca lançou uma moda, como o livro Destrua Este Diário. Eu já comprei, na verdade eu ganhei ele em novembro, só comecei a brincar em dezembro, e agora esse mês de janeiro eu acabei deixando ele um pouquinho de lado. Hoje eu resolvi voltar a mexer nele, pra tentar brincar mais um pouquinho. Vocês podem ver que ele já não tá zero, né, eu dei na mão do meu sobrinho, de um ano, e ele me ajudou a brincar com, destruir o diário, né, assim, literalmente, ele mordeu, ele jogou no chão, enfim, rasgou, então eu já comecei a destruição dele. Além disso, eu já tinha postado algumas fotos, na internet, de coisas que eu já tinha feito com o diário. Parece bem já da minha infância, né? Eu não sou boa desenhando, então foi melhor que eu consegui fazer. Depois, eu já fiz esse daqui, numera as páginas você mesmo. Eu resolvi numerar o número 4. Eu adoro o número 4, enfim, meu aniversário é no dia 14, meus pais também, e meus irmãos dia 4. Então o número 4 tá presente em toda a minha família. E o meu marido passou dia 22 de dezembro, somando 2 mais 2, 4. Então 4 é um número da sorte. Mas eu não acredito muito nisso, não, mas é um número que eu gosto. Comecei com 4, depois eu fui 14, 24, sempre terminando com o número 4, 34, 54, até o finalzinho do livro, que deu exatamente 1074 páginas no meu diário. Além disso, eu já fiz outras coisinhas. Uma das minhas tentativas frustradas foi deixar esta página em branco. Eu passei em justiça, mas não adiantou muito, então eu tô pra comprar ou tinta guache, ou então um nick paper pra passar nessa página. Eu quero deixá-la mais branca ainda. Mas eu já fico meio fantasmagórica, né? Depois disso, eu já fiz esta outra página aqui, a 44. Fure esta página com lápis. Vocês podem ver, já furei nos lugares indicados. Confesso que deu um aperto no coração. A outra página, 154, que eu já fiz, traça linhas grossas e finas. Aperte bem o lápis. Foi bem legalzinho também. Além disso, eu emprestei o meu diário pra algumas amigas, óbvio, porque eu gostei da brincadeira, eu queria compartilhar com as minhas amigas. E aí tinha esta página aqui, encha esta página de círculos. E aí minha amiga Josi preencheu as páginas com círculos. Rosa e preto e prata, né? Então, esta página também já está bem completinha. Além da Josi, uma das minhas alunas, eu sou professora de inglês também, gente, então, ela escreveu uma frase aqui, agora deixa eu ver se eu não achei. Esta página é um letreiro. O que você quer que ele exiba? Ela escreveu, Corra, a vida é curta. E na outra página, o gato vai te pegar. Enfim. Essas foram algumas das contribuições que eu já tive aqui no meu diário. E hoje eu pretendo dar mais uma enfeitada nele e fazer mais alguma coisa mais ao vivo. Então vocês vão acompanhar a transformação desse diário, agora, ao vivo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau 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 Então, galerinha, esse aqui é o meu diário nesse momento. Eu vou continuar gravando vídeos assim pra vocês, com a continuação. O próximo vídeo vai ser com tesouras. Então, fiquem ligadinhos que eu vou cortar várias páginas desse diário. Ah, eu já ia esquecer. Eu arranquei a flor. Oi, que toa. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.